Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira. O Rio de Janeiro se prepara para receber o fogo olímpico e por causa da passagem da tocha pela cidade será decretado feriado municipal. Dono de um sorriso e de uma ginga que virou marca registrada, Renato Sorriso vai levar o orgulho da profissão de gari para o revezamento da tocha olímpica. Se hoje no Brasil nós temos a tocha olímpica, nós temos a agradecer, dar uma medalha de ouro para todos os garis que ficam 24 horas limpando a cidade para receber esses Jogos Olímpicos. O símbolo da maior competição esportiva do planeta vai chegar à cidade olímpica nesta quarta-feira. É o fim de uma jornada que começou há 92 dias em Brasília. De lá para cá foram 324 cidades em 20 mil quilômetros rodados, que incluiu todos os estados e o Distrito Federal. Quem também vai se juntar ao time de 12.500 condutores é a Marciele Arruda, que mal esconde a emoção. A minha expectativa é chegar ali e representar todos, todos que trabalham comigo. Para que a passagem da tocha seja o mais tranquila possível, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou feriado municipal na quinta-feira, dia 4. É um feriado municipal em que o comércio permanece aberto, como os outros dias de feriado, como será um feriado na sexta-feira, como será feriado depois nos dias 18 e 22. Então, desde o início, nós dissemos que contingências ou momentos especiais podiam nos levar a tomar a decisão de decretar um feriado. No caminho da tocha, nos próximos três dias, estão a Vila Olímpica, uma roda de samba e até surf. Outra novidade do revezamento é o turno-turno. E, claro, nesse passeio, não podiam ficar de fora dois grandes cartões postais do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Depois de toda essa maratona, o revezamento da tocha se encerra a uma e meia da tarde da sexta-feira. O próximo destino será, então, o Maracanã, na cerimônia de abertura dos Jogos, quando será acesa a pira olímpica. Faltam três dias para os Jogos Olímpicos e 36 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E durante as Olimpíadas, equipes da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania vão estar nos locais dos Jogos e das Festas para receber denúncias de violações de direitos, principalmente de crianças e adolescentes. A ideia é contribuir para a prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil, exploração sexual, uso de álcool e outras drogas, crianças em situação de rua e desaparecimento de meninos e meninas. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos, nesses períodos de grande movimentação turística, há um aumento de 30% nas denúncias em todo o país. E vamos agora saber as notícias do Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia, que conversa agora a gente ao vivo. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Na agenda do presidente em exercício, Michel Temer, na tarde desta terça-feira, o destaque é o encontro com o presidente da Volkswagen no Brasil, David Poyles. O setor automotivo foi o principal responsável pela recuperação da produção industrial em junho, na comparação com maio deste ano. Segundo o IBGE, o setor teve um crescimento nesta variação mensal de 8,4%. Já na área da segurança pública, o Rio Grande do Norte vai ter o policiamento reforçado, em Natal e em cidades da região metropolitana. Até o dia 16 deste mês, 1.200 homens do Exército e da Marinha vão reforçar a segurança em locais indicados pelo governo do Estado e no patrulhamento. O auxílio do governo federal veio depois de um pedido do governador Robinson Faria, que enfrenta uma onda de violência no Estado com a fuga de detentos do presídio da Ribeira e também ataques a circulares na capital. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. E olha, o sonho de muito estudante da área espacial é conseguir uma bolsa para estudar nos melhores centros de pesquisa do mundo. No Brasil, esses jovens têm oportunidade de se aperfeiçoar, já que o governo brasileiro tem acordos de cooperação com outros países. Estudar em um dos maiores centros de pesquisa do mundo na área aeroespacial na Europa. Vivenciar e aprender da teoria à prática as tecnologias mais avançadas nesse campo e retornar esses conhecimentos ao Brasil. O Lucas, de 27 anos, vai passar por essa experiência, o que para ele é uma grande oportunidade. Esse centro tecnológico lá, que é uma universidade, realmente é um dos, assim, é o foco do, é onde mais borbulha a tecnologia da aeroespacial, sabe? Então a gente está podendo presenciar, estudar, trabalhar, fazer projetos lá, é realmente uma oportunidade única na vida. Estudante de engenharia aeroespacial, o Lucas segue nos próximos dias para um período de um ano de estudos e estágio no Instituto Superior de Aeronáutica e do Espaço em Toulouse, na França, assim que superar mais uma etapa de uma batalha pessoal, a luta contra um câncer no cérebro. Outros dois colegas da Universidade de Brasília já estão por lá. A oportunidade é resultado de uma parceria entre os governos brasileiro, por meio da Agência Espacial Brasileira e francês. A UNB e o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, participam do programa que envolve duas gigantes do setor de fabricação de aviões e sistemas espaciais, as empresas Airbus e Austrion. A gente vai poder trazer para o Brasil uma experiência que pouquíssimos puderam ter. E o Brasil tem buscado ampliar a cooperação com outros países no setor aeroespacial. Além do acordo com a França, outras parcerias têm sido negociadas e firmadas nos últimos anos. Tudo para melhorar a formação de estudantes e profissionais brasileiros. Nós temos diversos profissionais fazendo doutorado na modalidade sanduíche, onde ele faz o doutorado no Brasil e passa um ano num laboratório no exterior, numa universidade ou num centro de pesquisa. E nós temos também alguns pós-doutores fazendo estágio no exterior em diversos países. Eu poderia mencionar aí a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Inglaterra. Então nós cobrimos um espectro muito grande aí de países, de temas que estão sendo estudados e de nível de profissionais que estão em qualificação. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho